Olá pessoal, estou aqui no segundo evento da Academia UFD com o meu parceiro Luciano. Já quero aproveitar aqui, Luciano, lhe agradecer por esse convite de eu fazer parte da filmagem dessa festa. Então, fico muito feliz. O que é que você está achando aí dessa noite? Ô Cacá, muito obrigado aí pela sua presença. Estou achando maravilhoso. Hoje é uma noite muito especial para a Academia Segunda Raiar. E devemos aí celebrar o amor, a alegria, a paz e tudo de bom nesse novo festejo, que é o segundo ano, com muita felicidade. E você aqui fazendo a cobertura fica ainda melhor. O fio estourado! Rangel! De pedra bebeira, né, Leandro? Isso. De pedra bebeira para o Brasil. Isso mesmo. Vamos botar esse bom pra lançar. Rangel Souza. Rangel Souza. Rangel Souza. Rangel Souza. Rangel Souza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.